Mas vamos para a próxima matéria aqui, que é uma matéria também muito conflitante, tem pessoas de ambos espectros falando sobre isso que aconteceu em São Paulo, certo? Vai aparecer no ar o vídeo? Pode soldar o vídeo. Daniel, você vem nessa abriatura aqui, nessa abriatura. Calma, eu estou me jogando, calma, eu estou colaborando, por favor, estou colaborando, calma. Estou colaborando, mano. Estou colaborando. Estou colaborando. Estou colaborando. Então, tirar de um lado o bandido bom, o bandido morto, isso não existe. E tirar do outro também a questão da vítima da sociedade. Obviamente, a gente tem como bater o crime. O crime é inadmissível na sociedade democrática. As pessoas têm que ter o direito à sua segurança. Mas existem tons ali que eu acho que ficou um pouco agressivo em dois lados. De um lado, você vê que é algo incomum, ou pode ser considerado uma atitude cruel, amarrar os pés da pessoa. Uma vez que ela já está mobilizada, os policiais teriam condições de conduzir a pessoa já rendida. De outra, aparentemente, os policiais, diferente de outros vídeos que viralizaram no passado, não parecem ser agressivos. Não parecem estar desprendendo de socos, nem de violências maiores nesse caso. Qual que é a visão de vocês sobre o caso específico e sobre a forma como foi conduzido? Lembrando que a gente não tem ainda todas as perspectivas de... O pessoal está apurando, então, obviamente, os policiais foram indiciados e estão, por enquanto, afastados da PM. Mas estão averiguando ainda os desdobramentos do que aconteceu. Posso começar? Eu vejo isso que aconteceu como a ponta do iceberg, na verdade. Do que são os problemas da segurança aqui no Brasil. Não sei até que ponto a maneira como esse sujeito foi tratado é diferente daquele outro lá em Sergipe, em maio do ano passado, que foi colocado no carro, que foi usado como câmara de gás. Mas isso tudo mostra que existe, sim, um problema. Eu acredito, sim, que a polícia tem que ser mais dura em relação ao crime, mas ela também tem que cumprir a lei, que estabelece certos limites para certas ações, que ali, da maneira como a gente viu ali, parece, pelo menos, que não foi cumprida. Os policiais precisam de treinamento, a gente precisa de reforma nas polícias, as polícias precisam se falar, a polícia federal com a polícia militar, com polícias dos estados, com as polícias dos outros países aqui perto, porque grande parte desses problemas vem por conta das drogas, que vem dos outros países também, mas a gente precisa repensar muito sobre segurança e algo que eu não vejo que está sendo feito. Tá mesmo? Cara, cenas fortes, né? Todo mundo está vendo isso aí diariamente, quem mora em São Paulo está vendo isso aqui diariamente, cara. Eu não sei se vocês... Todo mundo aqui já andou, né? No centro velho de São Paulo, está vendo que isso está simplesmente acontecendo, né? Agora está se expandindo para o centro novo, para o centro novo, né? Da Paulista para baixo. Está todo mundo vendo a miséria, tomando conta de São Paulo. Está todo mundo fazendo vista grossa. Está todo mundo lidando com a miséria todo santo dia, quando anda pelas ruas, coisas do tipo. Sabe? E vai carregar coisas. Me parece... Eu não sei exatamente o que aconteceu ali, mas me parece um clássico caso de, mano, desse tipo de coisa que a gente vê aqui em São Paulo todo o tempo, que é o usuário, o centro velho, está acontecendo várias coisas disso. Está acabando... Está ficando impossível, cara. O centro velho está ficando impossível. E é onde fica a prefeitura de São Paulo. E o governador também, ele fica muito próximo dali também. E só vê ele em agrichou, coisa do tipo. Aí, beleza. Dito isso, agora comentando, agora a esquerda também vai pegar esse caso, vai começar a levantar um negócio de racismo, de uma coisa e tal, mas de uma forma também muito... De uma forma também que me soa, tá? Como negro, como periférico, me soa um pouco oportunista. Na verdade, não quer tratar as raízes do problema e fica levantando isso para poder fazer algum... Usar isso de uma forma política. Assim também como a direita faz isso, né? Com essa história de bandido bom, bandido morto. Usa isso de uma forma muito oportunista para ganhos políticos. E no final das contas, isso fica... Fica assim, voando, né? Só é útil para certos tipos de discurso e para eu ter um benefício político. Agora, já corroborando com o que você falou, a polícia tem que ter mais treinamento? Todo mundo concorda que sim. As câmeras, por exemplo, foi discutido, né? Você acha que eles deveriam ter as câmeras no corpo dos policiais? Isso é uma medida positiva? Eu já sofri violência policial, eu acho que sim. Eu também concordo, mas se ele está a dever do Estado, essa é a diferença. No seu direito privado, você faz o que você quiser. Quem está em nome do Estado deveria, a todo momento, já estar prestando contas. Então, ter uma câmera em si, tem pessoas que dizem que isso vai tirar a liberdade do policial de agir de formas mais contundentes, mas aí é a parte que entra no treinamento de como se comportar. Mas isso não se confirma na realidade, esse que é o ponto. Eu, por exemplo, eu moro na cidade periférica. Eu, mano, minha adolescência inteira andei de moto a minha vida inteira. O que é que acontece? O policial, à noite, porque ele se sente amedrontado, porque ele não é bem treinado, ou por N motivos, ele me aborda de quebrada, não me aborda na avenida principal, pra me coagir, pra ver se eu sou bandido ou não. Ele não tem os meus direitos ali. Naquele momento, meus direitos não existem. Isso é a vida real. Isso é a vida real. Agora, a vida que cria na narrativa, isso aí é um outro universo do qual eu, particularmente, não faço parte. O que eu faço parte é da vida real. Então, quando eu falo assim, câmera é bom? Pra mim é bom. Porque isso vai me poupar desse tipo de coisa. Eu concordo, nunca parei pra pensar nisso de uma maneira empática dessa, né? Tentando me colocar no lugar de outra pessoa. Sempre foi olhando pra dados de redução de crimes ou, enfim, de melhorias na segurança. Mas quando você coloca nesse aspecto, é verdade, faz muito sentido. Porque é uma coisa que eu, por exemplo, nunca passei. Branco no jardim, se a polícia para perto de mim, ok. Eu não tenho o que temer, eu não tenho o que ter nenhum receio. Mas eu imagino uma pessoa, parte da população que acaba constantemente sendo alvo também dessas forças policiais, que também precisam de mais treinamentos, é uma segurança que dá pra maior parte dessa população, que é, assim, nos seus 99,99%, que não são os bandidos. Agora eu vou dar uma pergunta pra vocês, o que eu quero dizer no fundo do coração. Vocês já sentiram medo de ser sequestrado? Principalmente você, André. Já sentiu medo de ser sequestrado? Já. Já. Eu nunca senti esse medo. Olha como é que são as coisas, né? Eu sinto medo de ser abordado. Vocês sentem medo de ser sequestrado. Se a gente pergunta pra qualquer mulher que tá aqui no ambiente, que se elas vão no ponto escuro, elas não vão. Elas têm medo de ir no ponto escuro. Eu já nunca tive medo de ser sequestrado, nunca tive medo de ir no ponto escuro. Minha esposa tem pavor de sair de casa à noite. Minha esposa é uma mulher branca, ela não sai. Eu moro do lado do shopping, lá de Diadema, e ela não sai de casa. Fala, meu bem, é seis horas da noite, acabou de escurecer. Eu não saio de casa porque tem um trecho desse tamanho que é escuro, e ela não se sente protegida. O meu ponto é o quê? A gente vive numa sociedade, gente, que tem números de guerra. De guerra. É muito violenta. E não é violenta pra mim. É claro que é mais violenta pra mim. Os índices mostram isso. As pessoas que mais sofrem violência é a pessoa, igual no meu perfil, que é uma pessoa, um jovem periférico preto. É isso, é fato. O problema é, não é porque é só pra mim, que também não acontece pra outras partes da sociedade. A sociedade, ela é extremamente violenta. Só que agora que a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, é assim. Esse enfrentamento, esse tipo de enfrentamento com a bandidagem, com o crime, com o droga, com o que seja, tá dando resultado? Não. Todo ano a gente perde a guerra pras drogas. A gente é campeão em perder. Eu nunca vi isso. A gente é invicto em perder. Então, assim, tem que mudar. Eu acho que tem que colocar inteligência nisso. Inteligência envolve investimento. É, e tem uma coisa que eu acho que, se você realmente tem esse ponto de, ah, só bandido foge da polícia, eu sinto lhe informar, mas você é um pouco mal informado. Até, se você tem referências de YouTube, você pode acompanhar vários episódios do X Racing, em que você vê pessoas periféricas fugindo da polícia, que no final, depois de perseguição, não tinha nada de errado. E a pessoa fala genuinamente, não, eu tava com medo da polícia, porque podia pegar... Eu tenho sentimento mesmo, do fundo do coração. Eu vejo uma viatura, eu fico mais pra me tremer. É. Então, assim, a única... E, por verdade, a única vez que eu tive medo, assim, de verdade, eu lembro que eu tava no comecinho do... Eu era estagiário. Eu vinha de Natuba, do interior de São Paulo, pra São Paulo trabalhar. Então, eu pegava o corredor, que tinha uma motinho, e eu vinha. E aí, a gente fala que fica o safety car, né? Quando vem a polícia ou a ambulância, eles pegam aquela faixa da onde é o corredor, e ficam bem ali na frente. E aí, vai somando um monte de moto ali atrás. Por isso que é o safety car. E aí, em algum momento, eles vão saindo, fugindo por outras raias, pra tentar adiantar seu dia, né? Até o momento que eu fiquei atrás de uma rocã, acho, uma blazer, assim, da polícia. E aí, com capacete, assim, a pessoa, ela põe um cano doze, assim, pra fora, e fala, vai, passa! Juro, esse dia me travei de um jeito que eu quase caí de moto. Verdade, cara, porque assim, isso é um tratamento, assim, do nada. Eu tava parado, atrás de uma polícia, andando devagarzinho, e as pessoas passando por mim. E eu meio com medo de, pô, vou passar a polícia, eles vão me parar, aí vai atrasar meu dia. Então, imagina isso, nas periferias, onde eles já acham que estão sobre risco também, porque tem esse outro lado, né? Isso, os caras fazem isso também, porque eles mesmos são próprios moradores de periferia também, pô. Os policiais também são moradores de periferia. Eles também fazem isso com algum sentimento, alguma ação de autodefesa. Eu não tô aqui defendendo policial nem coisa do tipo, não, porque eu já vou afirmar pra vocês, todas as vezes que eu tive relação com policial, sim, foi muito frustrante. Raras as vezes, foi uma coisa muito amistosa. Mas não é por causa da minha relação pessoal que eu tenho ali com minha relação do dia a dia, que eu vou ser ingênuo de achar que um policial não tem noção de que ele sai todo dia de casa com um alvo na cara. Isso acontece, isso sim, gente. Acontece. Não adianta ser hipócrita, jogar pra galera e ficar falando que não acontece o que acontece. O esquema é tentar resolver isso. Eu sei que não tem... Não, parece que não tem nada a ver isso que eu vou falar agora, mas tem a ver com um tema dessa semana também, que eu acho que nem cabe a gente trazer, porque também prolongaria muito a conversa. Mas teve indicação do Zanin para o STF. E a gente tá falando aí das terras indígenas, a gente tá falando aí de uma população negra também que acaba sendo alvo de uma perseguição por conta da desigualdade. E no STF a gente não tem indígena, a gente não tem negro. Ou seja, quando tinha agora oportunidade... Concordo. Pra dar um espaço, aquela promessa de campanha, né? Ah, vou subir a rampa de mão dada com alguém que é portador de deficiência, com um gay, com uma indígena. É quando você tem a oportunidade de dar um poder, de fato, pra uma pessoa dessas, pra ela defender, pra ela trazer a visão que ele trouxe pra gente agora, de como você enxerga a câmera policial, por exemplo. Vai que uma hora isso chega no STF. Se eu não me engano, chegou ontem, pra decidirem sobre câmeras no Rio de Janeiro. E foram favoráveis. Mas a gente precisa de perspectiva desses grupos que... Concordo. Era promessa. Que eles iam ter voz e eles não estão tendo voz. Eu queria, até pra gente poder aproveitar, porque a gente vai entrar nesse tema com certeza daqui a duas... Na outra notícia que a gente vai comentar depois da Rússia. Mas isso também vem muito da falta de perspectiva, né? Porque, em geral, você tem um leque de escolhas críveis, que a pessoa pode acreditar, de fato, em muitas pessoas periféricas, que não é o mesmo leque que as pessoas que tevem privilégios ou benefícios sociais podem vislumbrar. Então, não só por esse... Entre outros motivos, que alguns escapes, como a música ou como o futebol, acabam sendo um objeto de desejo, né? De muitas pessoas periféricas. Mas a gente vai entrar nisso no quarto tema, que eu tenho certeza. Beleza.